Música Terminam nesta quinta-feira as inscrições para o processo seletivo simplificado, o PSS. As vagas oferecidas são para os cargos de pedagogo, professores de todas as disciplinas, tradutor e intérprete de libras, auxiliar de serviços gerais e técnico administrativo. Os interessados podem fazer até três inscrições, desde que sejam para a mesma cidade. O PSS está disponível para todos os municípios do Paraná. Os candidatos aprovados vão compor o cadastro de reserva. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página www.pss.pr.gov.br. O PSS está disponível para todos os municípios do Paraná.